Vem comigo pra balada Quem é de ninguém a onda vai se liberar É por isso que eu vou pra lá, é por isso que eu vou pra cá Gira, 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 gira e pega Se eu te pego você me pega Cadê o brinco da galera? Que loucura, que delícia, acredita, hoje tem Se rolar o sinal, uma olhada que seja Puxa, garrefecha, puxa, garrefecha Amor de dia no lago como quem deseja Puxa, garrefecha, puxa, garrefecha Se rolar o sinal, uma olhada que seja Puxa, garrefecha, puxa, garrefecha Se rolar o sinal, uma olhada que seja Puxa, garrefecha, puxa, garrefecha Puxa, garrefecha Puxa, garrefecha Jotá pra lá e pra cá Assim Jotá, garrefecha Puxa, garrefecha Pra lá e pra cá Só estou lá Vem comigo pra balada Tô nem aí pra nada Hoje eu vou te puxar Vou te agarrar Vou te beijar Sensado e sentimento Vamos escutar o momento Ninguém é de ninguém, a onda é se liberar É por isso que eu vou pra lá, é por isso que eu vou pra cá Gira, 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 gira em pé Se eu de pé você me pegue, se eu de pé você me... Que eu sou o Brasil pra tudo pra lá já! Se rolar um sinal, uma olhada que seja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Morte de dia no lado como quem deseja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Se rolar um sinal, uma olhada que seja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Morte de dia no lado como quem deseja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Se rolar um sinal, uma olhada que seja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Morte de dia no lado como quem deseja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Se rolar um sinal, uma olhada que seja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Morte de dia no lado como quem deseja Puxa carro em beleza, puxa carro em beleza Aperte o play, brazuca Faltando você, nossa vibe você não vai esquecer Não tem jeito não, não tem jeito eu sou assim Vamos minha rapaziada, vamos rir no bagote Então dá um sorrisalto é isso aí Já vou dar de dizer Só tá faltando você Nossa vibe você não vai esquecer Vem! Lê, 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 lê Aí sim!